Música Projeto Cordas e Violas chega a Serra de Santana Na noite deste dia 26, duplas de cantadores se apresentaram em grande cantoria pelo projeto no resgate das cordas e violas da Secretaria Municipal de Cultura de Açarei O projeto já percorre várias comunidades do município e neste mês de outubro chegou a Serra de Santana, precisamente na casa onde nasceu o poeta patativo do Açarei para ser nosso presidente, que lembrou do nordestino e viu nossa terra O prefeito Evanderto Almeida, principal incentivador do projeto, não perde nenhuma edição do Cordas e Violas Lá na Serra de Santana, ele justificou com suas próprias palavras Primeiramente eu queria agradecer aqui aos repetistas por ter aceitado o convite Agradecer a todos vocês aqui na Serra de Santana Dizer que esse projeto que nós implantamos no município agora nessa última administração nossa que é para resgatar a cultura Na realidade, na realidade, nós queremos tornar a figura do poeta patativo vivo que o pessoal, os mais jovens passem a conhecer e interessar a história de patativo que é uma história belíssima Não adianta eu relatar que todos vocês sabem Esse é o nosso objetivo Divulgar e tornar a figura de patativo viva entre nós, que é através da viola Então, agradecer a vocês, principalmente que hoje nós estamos no lugar certo Aqui já saiu muito verso e já saiu muita viola desse lugar aqui Então nós estamos no lugar certo Só que estamos levando esse lugar para todos os rincões do nosso município E gostaria que também fosse divulgado como é o nome patativo Mas não só patativo como poeta, como escritor, mas patativo como repentista, como violista Então, uma boa noite a todos vocês A cantoria contou com um grande público, recebendo também os filhos de patativa e muitos outros membros da família A direção do projeto Cordas e Violas ficou sob os cuidados do secretário de Cultura, Vavagóis Auxiliado pelo poeta Daniel e os professores Edval e Luizão Você fala que é grande cantador, mas é pobre, diverso e de ideia Não tem como agradar nossa pateia No outro canto e também nesse setor Vou mostrá-lo que sou superior Que cantando tornei-me um campeão Repetista da sua produção Eu não dou um pedaço de banana Repetista na Serra de Santana Me respeita ou eu desço o cinturão? Defendendo a cultura pra viola Eu viajo o Brasil todos os momentos Pra falar de alegria e sofrimento Ou mesmo do Inácio de Loyola Se quiser viajar eu dou corola Se quiser merendar eu com cupom Se quiser se deitar eu dou colchão Mas querendo beber eu lhe dou cana Repetista na Serra de Santana Me respeita ou eu desço o cinturão? Oh meu Deus como é bonito Sente no meu coração Está aqui nessa serra, nesse bonito torrão Em uma casa antiga onde nasceu a A inspiração A nossa apresentação Só felicidade traz Vou puxando 120 Você vai correndo mais Que é pra gente não perder E pra gente não perder E pra gente puxar Mais joias Aqui nós teremos paz Fazendo um verso bonito Aonde o povo acredita Aonde eu mesmo acredito Cantando pra patativa Que se encontra no infinito Nosso verso Nosso verso sai bonito Pra se falar dessas leis Que na Serra de Santana Eu vim a primeira vez E por isso eu peço Cantando os aplausos De vocês Quero dizer mais uma vez Recebe a salva de palmas Cantando pra patativa Com sistema Muita calma Cantando pra o seu terreno Que Deus lhe salvava O projeto que está sendo feito Resgate das cordas e violas Aqui no município Então, como o senhor está vendo esse projeto Ele está saindo exatamente Dentro daquilo que foi planejado? Olha, esse projeto De resgate das cordas e violas É um projeto criado Pela Secretaria de Cultura Com a nossa participação No sentido da gente Divulgar E divulgar bem A cultura O repente E o cordel Que A nossa intenção É não deixar A história de patativa morrer E nem o nome de patativa Então Foi o que patativa fez em vida Foi tocar violas Rodas de viola Violeiro, repente E também O cordel Por isso que nós Implantamos o projeto Cordel na feira E o resgate das cordas e violas Que em todo mês A gente faz uma comunidade E pra encerrar o ano Agora Nós estamos encerrando com A última edição do ano Que é lá na casa do poeta Patativa Patativa Lá onde viveu a sua vida toda Na Serra de Santana Essa noitada de viola Lá em homenagem Com certeza A cultura E homenagem especialmente A patativa Música 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 Música